Oi, gente! Como vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. Eu estou maravilhosa, muito feliz, porque no vídeo de hoje a gente vai falar, adivinha o quê? Adivinha o quê? Sim, de planner. Eu já mostrei pra vocês o meu planner 2021, mas lá no Insta, aliás, se você não me segue, o arroba fica aqui embaixo, vai lá me seguir. E lá no Insta, vocês me perguntam muito de marcas de papelaria, né, que vendem planner que eu gosto, que vocês estão muito na dúvida, que vocês não sabem qual comprar. Vocês me pedem muitas dicas nesse sentido. Então, eu resolvi gravar esse vídeo. Vou levar vocês lá pro meu computador e a gente vai dar uma olhada nos planners que tem por aí, de algumas papelarias que eu gosto muito. Obviamente não usei o planner de todas, mas são papelarias que eu gosto, da identidade visual, da comunicação, dos produtos que eles vendem, no geral. Então, não vou me alongar muito aqui na introdução, porque acho que é um vídeo que vai ficar longo, porque pra falar de planner, vocês já viram nos últimos vídeos que eu gravei aqui no canal, que eu desando a falar. Então, não vou me estender muito aqui, se você tá procurando seu planner, se você já escolheu, assim como eu, já escolheu seu planner, mas gosta do assunto, gosta de ficar vendo planner mesmo assim, porque eu, todo dia eu tô vendo um planner, nem parece que eu já comprei o meu e que eu sou apaixonada pelo meu planner. Mas se você gosta mesmo assim desse assunto, continua aqui nesse vídeo, pega um chazinho, porque vai ficar um pouquinho longo, e curte aqui, deixa aqui embaixo nos comentários as papelarias que você gosta, da onde é o seu planner, se esse vídeo te ajudou ou não a escolher o seu planner de 2021, combinado? Se você é novo por aqui, por favor, se inscreve nesse canal, eu compartilho muito conteúdo criativo, de autoconhecimento, de organização, de desenhos, então, se você gosta desses assuntos, fica por aqui, se inscreve, deixa o seu curtir, e não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, que também é papelaria lover, tá procurando um planner, ou o seu amigo não sabe se ele quer um planner ou não, manda esse vídeo pra convencer ele a entrar no mundo do planner, combinado? Então é isso, vou levar vocês pro computador, vamos junto, espero que vocês gostem desse vídeo. Bom pessoal, então já trouxe vocês aqui pro meu computador, pra mostrar as papelarias que eu mais gosto, que eu acho os planners mais incríveis, pra que isso possa inspirar vocês a escolher o planner 2021 de vocês. A primeira que eu vou mostrar pra vocês aqui é a Meg Meg, vou começar por ela, porque eu já fiz um vídeo mostrando o meu planner aqui, então acho que da Meg a gente conhece um pouco melhor os planners, e algumas delas eu não vi os planners ainda, então estou muito ansiosa, então vamos vir aqui em planners. Ai gente, sério, olha que gracinha. Eu achei linda todas essas cores da Meg, então tem o mostarda, esse verdinho, que parece um pouquinho azul, mas é um verdinho, o jardim rosa e o jardim verde, que é o meu planner maravilhoso. O que eu gostei muito da Meg também, é que tem esses dois modelos de mini planner esse ano, então se você não se adaptou muito bem com um planner muito grande, se talvez é a sua primeira vez usando um planner, talvez esses modelos aqui possam te ajudar. Vamos entrar no mini planner verde. Então, esse mini está a 119, certo? Então, 119. Aqui, ai eu gosto muito da Meg, porque eles deixam, olha, tudo muito explicadinho do que tem dentro do planner. Então, tem visão semanal, com separação de objetivos, tem a fazer anotações, tem calendário mensal, tem página de controle financeiro. Nossa, ele é bem completinho para um mini planner. Eu não tinha entrado nele porque, ai, queria um grande, né? Então, eu não tinha visto, ele tem bastante coisa mesmo. Espaço para definir metas, tem página de adesivo, ai, quanto mais adesivo melhor. Espaço para anotar memórias boas do ano, isso eu acho incrível. Já falei que o planner não é só para você se organizar, é para você se conhecer, para você ser feliz, para você aproveitar a vida. Então, isso é muito bom. Ai, bolso também no Vivo 100, calendário, página para refletir, página de anotação. Gente, ele é bem completinho, vamos ver as imagens. Ai, gente, sério, essa combinação de verde com rosa ficou linda, vocês não acharam? Ai, meu Deus, esses detalhes. Meu Deus, coraçãozinho. Tá, tem o elástico, tem as cantoneiras, né, que isso é super importante. Gente, eu achei ele bem parecido com o planner grande. Então, ela tem espaço de metas. Ai, que gracinha, tem toda a visão semanal na vertical. Ah, ele não tem os quadradinhos para você dar check, igual o meu, mas não tem importância. Resume de 2021. Ai, espaço para notas. Bolsinho com os adesivos. Achei ele bem completo para um tamanho pequenininho, achei bem legal essa opção. Vamos ver as outras capas para mostrar para vocês. Então, tem aqui a giz mostarda. Que gracinha. Eu fiquei muito... Ai, eu vou falar que eu fiquei muito em dúvida, acho que ao longo desse vídeo todo. Mas eu fiquei muito em dúvida em escolher essa capa porque eu amo mostarda. É o meu planner atual. Ele tem esse tom de laranja, eu acho lindo. Tá bom. E aí, as outras capas, o miolo deles é muito parecido, né? Mas tem aqui o giz verdinho, que também ficou super sutil, né? Ai, eu achei que ficou uma graça esse aqui também. Se bem que talvez para mim seja um pouco delicado demais, né? Eu não sou tão delicada assim. Mas... Ai, ficou uma graça. Ai, o rosa também, eu fiquei na dúvida. Se eu comprar o jardim rosa ou o jardim verde. E aí, a gente tem esse lindo que eu já mostrei para vocês. Que é o meu planner desse ano. Então, esses daqui são os planners da Meg. Ah, eu não mostrei o preço, né? Ele tá... Gente, as especificações são muito parecidas com... Na verdade, as especificações são praticamente iguais com o mini planner da Meg. Mas esse aqui custa, então, R$169,00 o grande. Enquanto que o mini tá R$119,00. Lembrando que o mini tem aqui também na cor rosa e na cor verde. E a Meg também tem esses calendários de mesa e de parede, ó. Então, tem o calendário de parede. Gente, também vem com adesivos. Meu Deus. Ai, que lindo que ele fica na parede. Então, se você é uma pessoa visual, eu acho que esse calendário te ajuda bastante. Esses calendários de mesa e de parede. Eu acho que eles são a coisa mais linda do mundo. Mas eu não uso tanto. Ai, gente, eu tenho adesivo aqui. Que lindo. Beleza. Então, conhecemos a Meg e Meg. Vamos para o próximo Vipapier. A gente já, ó, tem uma pegada super. Ai, piquenique, França, croissant. Já gostei dessa vibe desses planners. Já dá pra ver aqui que eles são diferentes dos da Meg, né? Eles são num estilo fichário. O planner 2021 Vipapier vai além de uma ferramenta para organização. Viu? É o que eu sempre digo aqui. Com muita sábia, o conteúdo do planner possui frases. Ai, eu amo o planner que possui frases. Ai. E perguntas semanais para inspirar e motivar. Ai, meu Deus do céu. Eu não sabia disso. Tornando assim cada momento rico em felicidade e autoconhecimento. Ai, Vipapier. Me patrocina. Achei que a gente tem uma vibe muito parecida. Elegância, feminilidade e delicadeza. Descubra as coleções. Ai, gente, que capas lindas. Ai, eu amei essas mais minimalistas aqui. Então, tem essa. Less is more. Tem essa com essa moça na capa. Achei lindo. E o planner Carrara. Ai, muito elegante mesmo o quadro. O quadro. Eu vi o quadro aqui. Eu falei quadro. Mas muito elegante o site da Vipapier. Vamos escolher um planner aqui. Planners 2021. Ai, gente do céu. Tem essa caneta. Ai, tem essa capa aqui que já está indisponível. Ai, foi a que eu mais gostei. Bom, tudo bem. Já tenho um planner. Não vou me apegar que a capa está indisponível. Mas, gente. Aparentemente está acabando. Então, se você gostou aqui da Vipapier, corre lá no site. Os planners custam 159. Eu vou escolher um aqui aleatório. Vai, planner 2021. Restam poucas unidades. Não teremos reposição. Meu Deus do céu, gente. E se você gostar desse planner aqui, corre. Então, tem as capas, os modelos. Vamos ver aqui. Ai, adesivos. Ai, que lindo esses adesivos. Muito Pinterest. Amei. Ó, eles têm esse modelo aqui, ó. É como se fosse um fichariozinho. Gostei. Achei que protege bastante. Tem bolso de papel. Deixa eu ver se tem a descrição aqui. Desenho clássico. Abas iluminadas. Espiral. Semi-oculto. Legal. Meu Deus do céu. Tem muita coisa. Ó, tem objetivo. Visão mensal. Objetivos e metas. Semana. Visão horizontal. Reflexão semanal. Nossa, gente. Tem muita coisa. Vamos voltar aqui para os fotinhos. Gente, achei bem completo. O planner da Vipapier, hein. Ó, então tem o calendário. Ai, acreditar. Sonhar. Conquistar. Gente, eu amo o planner. Planner tudo que tem frase. Ai, já amei. Eu acho que deixa muito mais inspirador. Tem a visão mensal. Ah, ele é datado. Ah, ele é datado. Amém. Eu gosto muito de planner datado. Não sei se eu deixei isso claro aqui. Mas eu amo o planner datado. A visão dele é horizontal. Então tem bastante espaço para escrever. Gostei bastante disso. Tem rastreador de hábitos. Objetivos da semana. Nossa, gente. A gente achou ele bem completo mesmo, hein. Porque a reflexão semanal dele é bem completa. Ó, tem destaque. Tem aprendizado. Tem a parte do rastreador. Tem a parte de realização. Ai, gente. Amei. Nossa, esses desenhos também são a coisa mais linda, né. Super minimalistas. Olha. Tô gostando. Deixa eu clicar aqui em mais umas fotinhos. Ai, são poucas fotos. Eu que tô tonta aqui. Gente, amei. Achei que ele é bem minimalista, mas bem completo. Ó. Bastante espaço mesmo. Gente, amei, hein. Ai, meu Deus do céu. Eu preciso... A pessoa já comprou o planner. Já tá apaixonada pelo planner. Ele tá vendo outros planners. Ai, vamos pro próximo. Vamos aqui para... Ai, a flor de mim. Gosto muito da identidade visual deles. Ai, gente. Sério. Olha esses planners aqui. Pera. Deixa eu ver se dá pra isso. Já não. Início produtos. É. Planner do ano não... Ah, eles têm uma versão não datada. Ai, mas é de 2020. Calma. Planner do ano. Tem essa capa aqui que está escrito meu 100%. Não é sempre igual. Eu acho que a flor de mim tem umas mensagens muito poderosas. Ai, que bonitinho. Então, ó. Tem o wire roll bronze. Muito bonito. A capa é meu rosinha, meu laranja. Elástico pra fechar. Laminação emborrachada. Isso é muito legal. Olha por trás dele como ele é bonito. Abas para separar os meses. Ai. Perfeito. Porque senão eu fico perdidinha. Bolso pra guardar os adesivos. Ótimo. Ai, tem... Ai. Ilustrações. Fofas demais. Então, tem aqui a parte de dados pessoais. Espaço pra você registrar coisas sobre você. Isso é muito legal. Tem o calendário. Tem as metas do ano. Gente, isso é importante também, tá? Eu gosto quando já tem pouco espaço pra meta. Porque senão a gente se perde, põe um monte de coisa, se empolga. Depois a gente não realiza e fica mal com a gente mesmo. Então, refletindo sobre metas. Não tantas metas assim. Ah, eles têm... O planner da Flor de Minta, eles têm muitas ferramentas. Isso é muito legal. Então, tem essa ferramenta aqui de autoconhecimento da roda da vida. Então, tem espaço aqui pra você trabalhar no âmbito, né? Profissional, pessoal, relacionamento e qualidade de vida. Tem a visão do ano. Pra você também já quebrar a sua meta do ano, né? Em mini-metas. Isso é super legal. Tem espaço pra plano de ação. Pra você, né? Pôr as suas metas em prática. Tem um medidor qualitativo de produtividade. É pra você escrever os seus rituais. Então, é um planner muito focado mesmo no autoconhecimento. Pra melhorar bastante, então, os seus hábitos. Gente, gostei muito desse... Da ideia desse planner. Ah, e aqui, ó. Nas abinhas, cada novo mês tem uma ilustração diferente. Ah, que lindo. Se sentir capaz é transformador. Isso é verdade. Aí, já tem o que você quer pro mês. Pendências. Espaço pra você escrever o que você quiser. Um planner também pra você, né? Se despejar nele. Pra você escrever o que você quiser. Desenhar. Gostei. Gostei disso nesse planner. E tem aqui a parte do financeiro. Pra você criar, né? Do jeito que você quiser. Como você se organiza melhor. Tem uma mandala de autoconhecimento. Aqui. Então, é datado também. O planejamento é vertical. Ele dá pra um tiradinho. Aí, tem um espaço aqui pra você colocar a conquista do dia. Ai, eu faço isso no meu planner manualmente. Ai, gente. É mesmo esse planner. Tem a parte de metas da semana. Despejo. Tem bastante espaço livre pra você escrever. Gostei bastante desse planner. Eu não sei. Mas eu acho que eu me perco um pouco sem linhas. Ai, será que eu sou essa pessoa que se perde? Talvez eu seja. Mas, ó. Se você não é uma pessoa que se perde. Se não tem a linhazinha ali. Esse planner aqui. Tá? Sensacional. Aí, tem o resumo do mês. E aí, uma nova aba pra você separar o mês. Uma nova ilustração. Ai, gente. Que lindo. Quanto que ele tá pra eu contar pra vocês? Ele tá 169,10 centavos. Muito preciso. Então, beleza. Esse aqui é o da Flor de Mim. Vamos para os planners da Gravitando. Vamos lá. Planner 2021. A Gravitando, eu compro muito... Ai, meu Deus. Qual é a palavra? Muito item de papelaria pra decorar o planner, né? Então, caneta, washtapes. Eu acho que eles estão uns preços bem legais. O planner deles eu não conheço. Mas vamos conhecer agora. Então, eles têm duas capas. Que muda basicamente... Ai. Muda basicamente as cores, né? Então, ó. Mas eles têm o mesmo estilo, a mesma frase. Let yourself feel your feelings. Ai, muito inspirador. O preço dele aqui é 130. E tem desconto pagando à vista, hein? Super importante. Então, juntas moedinhas. Comprando tudo à vista, sem endividamento. Ai, as fotos são mais da capa... Ah, não. Achei. Ai, adesivos lindos e coloridos. Perfeitos. São iguais os adesivos dos planners. Então, ai, que legal. Ó, tem o mood tracker. Tem parte de metas do mês. Tem aqui essa parte pra você escrever como foi o seu mês. Muda só, acho que o interior, né? Pra combinar com a paleta da capa. Ele não é datado. Então, o planner da Gravitando não tem datas. Prioridades da semana. Este planner pertence a... Metas. Aqui tem bastante espaço pra meta. Filmes e séries. Ah, eu amo planner que tem no começo espaço pra colocar filmes e séries. Mas também como eu gosto de decorar, né? Então, fazer as minhas colagens pra... Pros filmes e séries, né? Que eu sempre coloco um vídeo todo começo de mês aqui no canal. Se você não conferiu, confere. Então, também eu amo que tenha, mas... Eu também amo que não tenha, porque eu amo criar essa página. Ai, meu Deus do céu. Eu sou doida. Make Yourself a Priority. Aqui tem as abinhas do mês. Tem também controle financeiro. Gente, gostei. Eu achei ele mais clean. O interior dele. Mas também tem bastante coisa. Ó, gramatura 90 gramas. Firewall, elástico. Ele é tamanho A5. Gente, bem completinho, hein? Ó, as avaliações, tudo 5 de 5. Apaixonada, ótimo, perfeito. Apaixonada nesses planners. Maravilhoso, maravilhoso. Amei. O pessoal tá gostando dos planners da Gravitano. Então, já falei pra vocês. Gente, são 61 avaliações. Olha aqui, 5 estrelas todas. Meu Deus do céu. O pessoal tá muito apaixonado nesses planners. Então, tem o Sassy. E tem o Joy. Então, o Joy é esse aqui. Com cores mais... Ai, o que são essas cores? Ai, não sei. Acho que são cores mais criativas. Mais verão. Não sei. E aqui, uma coisa mais romântica. Mais pro vermelho. Tem essas duas capas. A Entrelaço. A Entrelaço, eu não conheço muito da marca. Mas muita gente fala super bem deles. Então, vamos ver aqui. Papelaria, não. Planner 2021. Ai, que lindas as capas. Então, o planner da Entrelaço custa R$203,00. Todos eles têm o mesmo preço. E tem várias capas. Tem o planner Rei, Floquinho, Feeling Good, Amoeba. Ai, que gracinha esse Amoeba. Planner Spring e o planner Jungle. Ai, gente, eu amei as capas. Acho que minha favorita... Ai, qual é a minha favorita agora? Pronto. Ai, não vou nem entrar nessa discussão. Porque eu não vou conseguir escolher. Mas tá bom. Talvez o Feeling Good seja a minha favorita. Eu vou clicar nele. Não, Jungle. Jungle é o meu favorito. Eu vou clicar no Jungle. Então, eles são personalizados. Ó, você pode colocar o seu nome na capa. Então, seu nome e um sobrenome. Ai, que linda essa capa. 203, já falei pra vocês. Dá pra parcelar. Nossa, tem muita coisa. Se você comprar na pré-venda, acho que ainda está em pré-venda. Tem vários brindos. Tem uma máscara, tem três cartelas de adesivo. Tem um envelope lindo e bem resistente pra guardar o seu planner. Uma régua marcadora. E 250 primeiras compras. Estão bem de surpresa. Acho que já foram 200 primeiras compras. Não sei. Então, nossa, gente. Ele é bem completinho, hein? Vamos olhar ele aqui por dentro. Bom, lindo. A gente já sabe que ele já é. Tem as divisórias. Tem bolso de papel guarda colorida. Das pessoais. Calendariozinho. Ai, que legal. Planejamento anual. Tem uma parte pra aniversários. Mais uma parte de planejamento anual, pra você ver o seu ano como um todo. Olha que legal. Tem essa parte aqui de listas. E aí, você que põe a lista que você quiser. Então, ele já não está pré-determinado, né? Isso é bem legal também. Pra você explorar a sua criatividade. Tem aqui a parte de metas, que é dividido nas esferas. Eu gosto disso também. Porque, às vezes, sei lá, né? Às vezes, a gente só pensa ou em coisas só profissionais e esquece o lado pessoal. Ou é muito pessoal e esquece o lado profissional. Então, achei legal que eles dividiram aqui. Pra gente conseguir refletir melhor. Então, olha. Controle de consultas. Meu corpo. Controle. Gente. Ele é muito completo. Séries, livros, filmes e podcasts. Meu Deus. Quanta coisa. Logins e senhas. Minhas viagens. Ah, espero que 2021 a gente viaje, né, gente? Porque 2020 tá difícil. Aí, ó. Tem as divisórias. Eu acho que cada uma também tem uma frase inspiradora. Aí, eu amo quando vem a divisória com frase inspiradora. Coisas boas estão por vir. Aí, tem ali, ó. Meu mês. Então, prioridades, checklist. Quer melhorar, gratidão, música. Gente, que completo. Eu tô amando esse planner. Tem aqui a visão. Então, mensal. Como você se sente ali pra colocar os objetivos. Ah, eles também tem roda da vida. Então, também é um planner, né, bem focado em você, né? Não só em se organizar. Acho isso legal. Então, ele pega ali toda a esfera da nossa vida. Tem a visão semanal vertical. Ele também é datado. Tem controle de hábitos ali. E gratidão. Gente, como é que eles conseguiram colocar tudo isso num planner? Tô chocada. Ó, tem bastante espaço pra você colocar atividades. Mas cuidado, hein, gente. Não vai se entupir de atividade também. Depois não consegue fazer. Aí fica aquele sentimento de culpa. Ops. Então, cuidado com muito espaço também. Decorem. Que é o que eu faço. Olha aí, tem meus melhores momentos do mês. Um espaço pontilhado pra anotações. Ai, os adesivos. Não tem os adesivos. Ah, esse aqui deve ser os brindes da pré-venda. Então, a máscara, numa cor muito bonita. Vários adesivos muito fofos. Eu gosto também quando tem adesivo fofinho. Então, de desenho. E adesivos utilitários, assim. E as capas dos planners. Gente, chocada. Achei o planner mais completo até agora. Então, entrelaço. Aprovado. E o último é o planos pontilhados. Ah, eu já entrei aqui numa capa? Pera. É o planos pontilhados. Que eles têm aqui os planners. Então, tá custando 115. E tem várias capas. Ou tem essas de dálmata. Ai, eu sou apaixonada por dálmata. I'm cute, but I bite. Ai, tem esse aqui mais... Ui! Mais minimalista aqui. Com poás coloridos. Ai, gente. Eu achei esse aqui lindo. Ele é holográfico. Tá escrito... Ai. Organizada. Gente, eu achei lindo. Vocês concordam comigo? Eu achei muito diferente. Eu nunca vi planner com capa holográfica, assim. Vamos escolher o azul, né? Eu adoro o azul. Ai, que lindo. Edição especial. Então, aqui também ele... Bom, os planners estão todos muito completinhos, né? Vamos olhar as fotinhos aqui. Temos um bolso. Ai, que lindo por dentro que ele é também. Pertence A, calendário, planejamento normal pra você ver o seu ano. Tem aqui também, ó, as listas, eles deixam vocês fazendo a lista do que você quiser. Então, não precisa ser livro e série. Pode ser podcast, pode ser viagem, pode ser pratos que você quer cozinhar, pode ser várias coisas. Ah, ele é não datado. Então, planner, planos quanteados não datado. Você precisa colocar aqui as datinhas. A visão semanal. Também tem ali as bolinhas pra você fazer checklist. Ai, eu amo isso, porque eu amo dar um checkzinho. Temos aqui nosso planejamento financeiro bem, bem robusto. Gostei. Então, se você gosta de se organizar financeiramente, acho que esse planner aqui é pra você. Ah, e tem as divisórias. Que eu acho que elas são todas iguais. E aqui no final tem o Remember do ano e tem adesivos muito fofos. Meu Deus do céu. Gente, e é isso. Gostei bastante aqui do planner. Ai, tem essa parte aqui, eu amei. É, gente, acho que as divisórias são todas iguais. Vários detalhes. Tem habit tracker na semana, olha que legal. Gente, amei. Olha os adesivos. Meu Deus, quanta foto. Ai, gente, olha essa capa holográfica. Lindo. Então, também já mostrei o preço pra vocês. Gente, e é isto. Não sei se vem brinde aqui. Ai, tem extra nele, ó. Tem um caderninho fofo. 50 folhas. Ah, que é esse aqui, né? Que tá na foto. Então, tem esse caderninho aqui com essa capinha que você pode também colocar mais atividades. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem se esse vídeo ajudou vocês a escolher o planner de vocês. Se vocês já decidiram. Se tem outra papelaria que vocês gostam muito do planner. Deixa tudo aqui nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se você gostou. Não se esquece. Se inscreve no canal que isso me ajuda demais. E a gente se vê num próximo vídeo. Continuem sendo incríveis. E tchau.